Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje galera eu vou estar falando aí sobre o novo trailer de Kimetsu no Yaiba É isso mesmo, o novo trailer aí exclusivo da quarta temporada de Kimetsu no Yaiba com o arco do treinamento dos Hashiras Mas para vocês entenderem melhor toda essa história galera eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo Desde já deixar seu like e se inscrever no canal do Bucky nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais Conto com a ajuda de todos vocês aí galera, na descrição vou deixar meu Instagram no canal e também o meu Instagram pessoal E abaixo o link aí do grupo do WhatsApp do canal do Bucky, temos três grupos aí, mais de 10 ADMs para atender a todos vocês Falado tudo isso galera, bora começar Bom galera, como eu falei para vocês teremos novidade aí no começo do mês de março sobre a quarta temporada de Kimetsu no Yaiba Com o arco do treinamento dos Hashiras E tivemos aí praticamente o último trailer antes do lançamento oficial da série do arco aí do treinamento dos Hashiras Que lançará dia 12 de maio aí na Crunchyroll E esse trailer galera foi muito, muito bom, muito aí perfeito porque ele mostra aí toda a parte do treinamento dos Hashiras E também já mata a nossa curiosidade que o arco do treinamento dos Hashiras ele só vai contar literalmente com o arco do treinamento dos Hashiras Eu falei para vocês doar em questão, aí teríamos basicamente três episódios aí contando que temos seis capítulos basicamente Para estar adaptando aí uma série Então eu acredito que eles vão acrescentar mais umas coisas assim como eles acrescentaram Zanemi Shinazugawa e Obanaiguro e uma missão Então eu acredito que terá mais coisas aí referente ao treinamento dos Hashiras Porque foi muito rápido, eu achei que a autora poderia ter prolongado mais que Metsu no Yaiba Ela poderia ter prolongado em várias situações Dando um exemplo para vocês, quando o Muzan matou várias luas inferiores Ele praticamente todas na verdade Ele matou todas as luas inferiores e deixou apenas uma viva, uma restante Então assim, poderia ter várias outras histórias E acontece também com o treinamento dos Hashiras No mangá ele é muito rápido, ele é muito, muito rápido Então eu acredito que na série e animação eles vão acrescentar coisas que não tem no mangá Aquela situação de não canônico e canônico ao mesmo tempo Assim como foi o primeiro episódio do arco do trem infinito Que tivemos aí antes de que o Juro Rengoku entrar no trem Tivemos aí um episódio dele lutando com um demônio, com um Oni Então eu acredito que aí no treinamento dos Hashiras será a mesma coisa Será aí coisas acrescentadas que não estão no mangá Mas referente ao treinamento dos Hashiras Que vai ser coligado e que não vai tirar nenhuma razão E também nada aí guistrepante A gente pode estar chamando assim E se vocês não assistiram o filme de Kimetsu no Yaiba galera No meu grupo do Whatsapp é só vocês pedirem um driver Que lá vai estar o filme completo Porque aí deixa vocês preparados aí Por dia 12 de maio Que é o arco do treinamento dos Hashiras E galera, o trailer está perfeito Eu vou deixar aí pra vocês O primeiro link na descrição Para assistirem o trailer completo Da quarta temporada de Kimetsu no Yaiba Bom galera, então o vídeo de hoje foi esse Espero que todos vocês ainda tenham gostado E como vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Dá um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau, tchau